Fala galera, beleza, sou o Thiago Santos trazendo mais um vídeo para o canal E hoje estou aqui trazendo galera uma novidade para vocês aí Que vai ser o lançamento aí do FWA, o patch do canal galera, é isso mesmo Tanto aguardando aí o patch que vocês me pediram aí no Whatsapp e tal Então o lançamento galera vai ser ou nessa sexta, ou no sábado, ou no domingo galera, é isso aí Porque ainda faltam várias coisas para terminar no patch e o patch tem que estar completão galera, para vocês E vou dar um spoiler aqui para vocês de algumas coisas que vão estar no patch, beleza, e tal O que tem já no patch e tal, vou mostrar aqui para vocês, beleza Mas já de início vou dizendo que o patch está muito da hora Então vamos lá Pronto galera, voltando aqui Aqui está a interface do patch Não foi só Na atualização galera, mudou a interface A slogan do nome do patch E também mudamos a música E também Os elencos Tem várias coisas galera, se for contar não vai dar nenhum dedo então Se for contar não vai dar na mão Beleza Então vamos lá para algumas atualizações Temos aqui a MLS que eu não vou mostrar ainda É surpresa Mas ainda falta terminar a MLS Temos aqui a Copa do Brasil galera, totalmente atualizada aí Coloquei aqui o Aldax né, para O Aldax aí tem um time que está superando aí os gigantes Não vou mostrar mais para baixo, que tem surpresas aqui né, para não mostrar Temos aqui galera, a mini liga YouTube Que aqui encontra-se time do canal Time aqui do IDEA FTS 15 E temos aqui o canal do FTS Gameplay Beleza Tem aí os elencos tudo massa Tudo da... Desculpa galera Tudo massa Tudo da hora Temos aqui uma novidade É as botinhas galera, olha só Botinha aqui no uniforme PSG Botinha aqui no Barcelona E vai sucessivamente galera Tem vários uniformes aí com botinha E tal Beleza Beleza Vou mostrar outra parte aqui Que foi atualizada galera Sem ser Dessa parte aí de De Edição de Dos kits Foi o estádio galera Olha só que da hora Novo estádio aí Do PET Olha só por dentro do estádio galera Que da hora hein Muito massa E temos aqui também Eu já falei né Da atualização de todos os elencos aí Europeu e Brasileiro Que aqui é a Copa do Brasil Temos aqui A Premier League Toda atualizada Lógico E vai De Um bocado de atualização galera Um bocado mano Vou dar uma jogada aqui Com Com o time aqui Do Real O time do Real aí Então vou jogar com o time do Real E tá aí galera Olha só que da hora As Luzes aí Da torcida Mudei também Olha só os uniformes Como estão Bem realistas galera E tem botinha aí galera Nos dois uniformes Vocês estão vendo aí Chuteiras atualizadas Olha só aí Por aqui não teve muita mudança Na parte de Dos botões Que os botões Estavam muito da hora galera Então teve mudança Sem atualização aí Da A bola galera Como vocês podem ver Bola azul Aí ó Bola da Nike Chuteira Adidas aí Atualizada Então galera Não vou falar mais coisa Do patch Pra não Ficar sem graça No dia do lançamento Vou mostrar aqui Uma das músicas Do patch Tá aí Uma das músicas Do patch Bom Não vou mostrar mais coisas Galera E As outras coisas Vocês vão conferir No dia que vocês baixarem No dia do lançamento Galera Beleza Então Aguardem aí Porque o patch Tá muito da hora Então galera É isso aí Valeu Obrigado a todos vocês Valeu aí Pelos 700 inscritos E poucos E pá Não sei o que lá Então Rumão cá galera Que é isso aí Que vocês são foda Galera Pra caralho Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Valeu Fui E tchau Tá tranquilo Tá favorável Tchau Tchau